Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre Marcelo, que foi apresentado, vestiu a camisa numa live, e também sobre o Gabriel Pirani, que chegou hoje no Aeroporto Galeão e é o novo jogador do Fluminense. Mas antes disso, peço para você se inscrever no canal, peço para você dar o like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar primeiro do Gabriel Pirani, disse que está muito feliz em trabalhar com o Fernando Diniz novamente, um jogador que tem uma versatilidade muito importante, que pode ajudar muito o Fluminense no decorrer da temporada. E vamos acompanhar como que realmente vai ser encaixado nesse time do Fernando Diniz. Outra situação é o Marcelo, né? Numa live no Instagram, ele, o Fred, o Mário Bittencourt também, né? Agora me fugiu o marido da Aline Bordalo, né? Esqueci o nome dele. Alexandre Araújo e tal. Então, participou de uma live e o Marcelo, enfim, vestiu a camisa do Fluminense, mostrou que está fininho, né? Que pode ser muito importante, né? A forma física dele para começar bem a temporada 2023. E o Marcelo disse que está otimista, motivado e quer entregar muito em campo. E vamos aguardar como que vai ser esse decorrer. Valeu, galera! Tamo junto! Qualquer novidade, a gente volta. A gente está aqui sempre atualizando as notícias para vocês. Peço para vocês seu like, peço para vocês sua inscrição. E vamos continuar trazendo mais vídeos, trazendo mais conteúdo. Um abraço, tamo junto! E até o próximo vídeo. Valeu!